Aplicação da máscara e do condicionador. Será que existem segredos na hora de aplicar esses dois produtos que são tão convencionais no salão de beleza, no nosso dia a dia como terapeuta capilar, como cabeleireiro? Será que tem alguns macetes, algumas coisinhas que vão fazer toda a diferença na hora de tratar esse cabelo? Com certeza! E é exatamente disso que nós vamos conversar na aula de hoje. E antes da gente começar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Nesse canal eu tenho colocado diariamente muito conteúdo. Sempre conteúdo de peso, educacional. Com certeza são metodologias que você vai levar pra dentro do seu espaço de trabalho, seja se você tem uma clínica capilar, se você tem um salão de beleza. Com certeza é um conteúdo muito relevante pra ter grandes resultados. Então pra isso você precisa se inscrever aqui, né? E você assim garante que esse conteúdo chegue sempre de primeira mão aí pra você. Não esquece de ativar o sininho de notificações e também dar o teu like aqui nesse vídeo. Bom, hoje eu quero compartilhar na aula sobre essas técnicas, esses macetes, né? Esses segredinhos que estão por trás de uma boa aplicação de condicionador e de máscara, né? Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é a ação desses produtos na fibra. E até onde eu aplico? Qual é a textura certa pra mim aplicar o condicionador? Qual é o momento certo de eu aplicar a máscara? Será que eu aplico a máscara e depois finalizo com o condicionador? Calma, eu sei que é muita pergunta, né? E isso vai gerando cada vez mais dúvida. Então vamos começar do começo, tá? Bom, nós temos aí o cabelo, né? Nossa cliente tá no lavatório, a gente vai fazer o shampoo pra fazer a sepsia desse cabelo. Tudo certo, tá? Nós vamos pular esse pedacinho da aplicação do shampoo porque a aula de hoje é sobre condicionador e máscara, tá? Vamos dizer que a gente já tá com a nossa cliente pronta no lavatório pra fazer a aplicação de um ou de outro. Ou você pode também trazer ela pra cadeira pra gente fazer, então, a aplicação na cadeira, tá? Daqui a pouquinho eu vou trazer a modelo aqui porque eu vou exemplificar nessa aula como você faz pra fazer a aplicação em toda a fibra, de uma forma correta. Inclusive, vou entregar uma receitinha aqui, ó, especial, tá? Pra você fazer aí no salão pra arrasar nos tratamentos. Então bora comigo aqui no quadro, eu vou te mostrar exatamente como você pode fazer a aplicação desse produto de uma forma, assim, ó, com maestria, tá? Pra não errar. Então quero desenhar aqui pra ti, pra isso fixar na tua cabeça, na hora que você vai fazer a aplicação na cliente, você não vai errar, tá? Então olha aqui, ó, aqui é como se eu tivesse a barreira do couro cabeludo, tá? E aqui eu tenho a haste, ó, o fio do cabelo, tá? Tô deixando ele grandão pra você entender bem, tá? Então aqui eu tenho o fio, aqui eu tenho o couro cabeludo, tá? E a gente tem aqui, ó, um espaçamento de mais ou menos uma distância aí, ó, de uns quatro dedos, né? Alguma coisa assim. Que é essa distância que a gente vai dizer aqui, ó, tá? Vou colocar essa delimitação aqui. Que é a delimitação que a gente considera o quê? Essa parte aqui, couro cabeludo. E essa parte aqui, ó, comprimento e pontas, tá? Então esse espaçamento aqui é o lugar aonde a gente trabalha a parte da terapia capilar, couro cabeludo. E vai também influenciar um pouco esse cabelo que tá perto do couro cabeludo, tá? Essa região aqui, eu não aplico nenhum tipo de condicionador, nenhum tipo de máscara. Eu tenho algumas linhas que eu trabalho que tem condicionadores que tem efeito dermatológico. Ou seja, são tratamentos de fio e couro cabeludo. São essas as raras exceções, tá? Quando você tem um condicionador que tem esse propósito de tratar tanto o couro cabeludo, a pele, como o comprimento e pontas, é outro assunto, tá? Mas o assunto da aula de hoje é o condicionador convencional ou a máscara convencional, tá? O que que acontece? O couro cabeludo, a gente tem os polos positivos, que é por conta da oleosidade natural. Então, a gente tem aqui, ó, os tensoativos, tá? Positivos. Por conta da oleosidade. E no comprimento e pontas, a gente tem aqui, ó, vou fazer mais uma divisão, tá? Essa divisão é pra falar assim, ó, isso aqui é o comprimento, isso aqui é a ponta do cabelo. Quanto mais comprido é o cabelo, essa divisão, ela fica mais alongada. Aqui nessa área, a gente tem tanto os positivos como os negativos. Espalhados, tá? Ó. E na ponta, praticamente, do cabelo, nós temos somente, ó, os polos negativos. Só os negativos. O que que acontece? Tanto o condicionador como a máscara, eles têm os polos positivos, né? Trabalham com o pH ácido. Então, quando eu pego e coloco um condicionador na ponta, quando eu coloco um condicionador nessa área intermediária, esses polos, eles permitem, né, a aderência do tratamento no fio. Então, o negativo, ele vai atrair o positivo. Então, vai fazer um tratamento perfeito. Só que aqui, ó, no couro cabeludo, a gente tem outra história. Aqui, positivo com positivo, vai fazer o quê? Pesar, tá? Por isso que a gente não trabalha, não é indicado, né, trabalhar tanto com coloração, com amônia, por exemplo, no comprimento e pontas. Por quê? Porque a coloração com amônia e tal, ela é com o polo negativo, né? Ela tem a propriedade de abrir a cutícula. Então, quando eu aplico nessa ponta, o pigmento, ele entra rapidamente na estrutura, só que ele sai também rapidamente depois, porque não houve, ó, uma junção perfeita do negativo com o positivo. Então, por isso que tonalizantes para comprimento e ponta sempre serão melhores. Vai dar um acabamento de cor melhor, um brilho melhor e com o passar do tempo até uma fixação melhor, tá? Em relação à coloração. Agora, a coloração que é negativa para um couro cabeludo que é positivo, o que que acontece? As duas se unem muito bem. Então, por isso que a gente tem que entender um pouquinho, um pouquinho, né, sobre essa questão, assim, aonde que tá espalhado, né, os polos negativos e positivos, para na hora de eu entrar com o tratamento, eu ser assertivo e não trazer acúmulo para cá e não trazer também, né, não malefício, porque o tratamento não vai dar malefício, mas pode dar aquela sensação de que, poxa, esse tratamento parece que não deu certo para o meu cabelo. Aí, gente, nós temos uma infinidade de produtos no mercado hoje, né, produtos maravilhosos, mas vai entrar aquela história, qual que é o produto certo para tal cabelo? Isso você vai ter que estudar com o produto que você gosta, de trabalhar no salão, mas não vai te isentar de entender um pouquinho dessas químicas que estão aqui por trás, né, dos fios, das aderências dos produtos no cabelo. Quando você vai fazer, então, a aplicação, sempre você vai respeitar esses quatro dedos, mais ou menos, da raiz do couro cabeludo, vai aplicar o condicionador e a máscara aqui, ó. Só que eu vou dar uma dica para vocês, que vai mudar completamente a forma de vocês aplicar. Nunca você vai pegar o produto e você vai aplicar diretamente aqui, ó, na parte intermediária para a ponta. Não! Sempre a maior parte do tratamento a gente aplica na ponta e depois nós vamos subindo para o comprimento. Então, o maior fluxo de produto, o maior tratamento que a gente vai dar para o fio tem que ser a ponta, que é onde mais tem necessidade, aonde, olha aqui, ó, só a polo negativo. A parte intermediária, ela tem que receber o produto, mas uma quantidade menor. E aqui na raiz, nesse caso de condicionadores convencionais, máscaras convencionais, a gente não aplica nessa região, tá? Então, isso tem que ficar bem claro para você que está aí querendo entregar um resultado melhor para a sua cliente. Eu vou chamar a minha modelo agora aqui e nós vamos fazer uma receitinha, vou ensinar você a fazer uma receitinha de tratamento intenso e nós vamos então fazer a aplicação juntos aqui para a gente mostrar na prática como você vai fazer a aplicação. Bora lá! Já estou aqui paramentado, dá para fazer a aplicação, já fiz o shampoo no cabelo da minha cliente, né, da minha modelo de hoje e eu gosto, gente, tá, de mostrar esses pequenos detalhes, porque são os pequenos detalhes que a gente consegue dar valor, aumentar o valor, a percepção de valor da cliente com o tratamento. Eu poderia muito bem fazer essa aplicação no lavatório, rapidamente, né, aplicar ou o condicionador ou a máscara, eu poderia fazer isso. Só que o problema disso é que a gente acaba, muitas vezes, tirando esse brilho, esse espetáculo, né, e mostrar um serviço a mais para a cliente. Então, fazer rapidinho lá, talvez na hora de você cobrar a cliente, poxa, fiz um tratamento, até gostei no fio, mas querendo ou não, a cliente, na hora que ela está recebendo todo esse carinho, sai do lavatório, vem aqui, vou fazer as divisões agora para vocês verem, faz a aplicação, mistura o produto na frente dela, isso aqui aumenta a percepção de valor. Então, muitos profissionais têm essa dificuldade, ah, eu não consigo aumentar o preço dos meus tratamentos, dos meus serviços, mas é que você está sempre fazendo do mesmo jeito. Então, tem que mudar, tem que fazer um caminho diferente, esse caminho de trazer essa nova percepção, né, de valor, de aumentar esse nível de experiência da cliente com o tratamento, e aí, com certeza, nada de segura, tá? Então, olha que fácil, fiz o shampoo, tá? O cabelo está limpinho, está úmido aqui. Eu gosto de fazer, para essa aplicação, eu gosto de fazer os quadrantes, tá? Que seria o quê? Dividir o cabelo aqui ao meio, deixa eu só desembaraçar ele, já deixa ele previamente desembaraçado, porque isso, querendo ou não, facilita, né? Não precisa, sim, desembaraçar 100%, mas já deixa, ó, o cabelo mais abertinho. Vocês podem ver que a gente fez o shampoo, ó, o shampoo bem feito, ele já deixa o cabelo mais solto, ó, não está muito, né, embaraçado. Eu poderia já ter feito nesse couro cabeludo, por exemplo, o margila terapia, poderia ter feito um pré-shampoo, um tratamento de couro cabeludo, um blend de óleos vegetais essenciais, já poderia ter feito várias coisas aqui, tá? E esse passo que eu estou ensinando vocês aqui é mais um passo de uma terapia completa, tá? Mas eu posso também fazer um esquema de tratamento aonde a minha cliente vai fazer os shampoos lá no lavatório, como eu fiz, vem pra cadeira, faça essa experiência aqui dos tratamentos que eu vou mostrar pra vocês, aplica, deixa um período de pausa aqui na cadeira, vai ao lavatório e dá continuidade no tratamento ou apenas enxaga e finaliza, né? Só o fato de você fazer o bom manuseio de um shampoo, de uma máscara, de um condicionador de forma correta, já é uma grande experiência de tratamento, já é. Agora imagina você melhorar esse entorno, né? Aí o negócio fica realmente muito especial, tá? Bom, então fiz aqui o desembaraço rápido, eu faço uma divisão de orelha a orelha, vou mostrar pra vocês as divisões, tá? Olha aqui que coisa rápida, muito rápido, tá? Durante esse período que a cliente tá aqui na cadeira, você já pode servir pra ela um chazinho, um cafezinho, né? Alguma coisa assim que você pode criar uma conexão com a cliente, clientes eles se conectam com esse carinho, tá? Leva isso dessa aula, o cliente se conecta com a história que você conta pra ele, com essa proximidade entre profissional e cliente, tá? Então quanto mais rápido tu acaba sendo no teu tratamento, diferente daquele dia que a cliente chega, né? Michael, preciso que tu faça muito rápido, porque eu tenho uma reunião, preciso sair muito rápido. É uma história. Agora o cliente que ele vem pra ter um atendimento de qualidade, um negócio que ele vai viver uma experiência, um momento dentro do salão, você tem que dar esse carinha a mais, tá? Então olha aqui que fácil, ó. Orelha a orelha. Fiz aqui quatro, né? São os quadrantes que a gente fala. Você pode deixar esse cabelo simplesmente assim, ó, torcido, tá? Ó, que já dá uma arrumação muito bonita, né? Pra quem tá vendo, olha aqui, ó. Já tá divididinho o cabelo. E você pode também, ó, prender, tá? Pra você fazer uma aplicação ainda mais bonita. Olha aqui. Faz ali os coquinhos, ó. Posso deixar preso, que aumenta o nível da experiência da nossa cliente. Faz diferença eu deixar esse cabelo pra baixo ou deixar assim? Fala sério, fala sério. Você que tá olhando a aula aí. Faz diferença se eu deixo ele amarrado ou solto? Não faz diferença nenhuma, né, gente? Não faz diferença nenhuma. Mas para a minha cliente que está olhando essa organização, é outro departamento, né? Para uma cliente que tá perto de nós, né? Que tá olhando eu fazer essa aplicação assim, opa, nossa, que bonito, que técnica, né? Não é à toa que a gente fica impressionado aí com os grandes chefes de cozinha, que na hora deles fazerem ali a técnica em casa, a gente pega uma colher de qualquer jeito e mistura. Não, mas lá na cozinha do fulano de tal, do chefe, é o fuê todo especial, toda uma postura pra fazer a mistura. Então, gente, tem que ter esse profissionalismo. Não adianta você apenas ser uma pessoa que tem muito conhecimento, mas na hora de fazer o negócio, é uma coisa de qualquer jeito, tá? Então, tem que ter esse brilho, tá? O brilho faz a diferença. Olha só, eu vou fazer uma aplicação aqui dual, tá? Vou aplicar metade desse cabelo, eu vou aplicar condicionador e a outra metade eu vou aplicar o tratamento, tá? Só pra mostrar pra você formas de manuseio, tá? Que tem um jeitinho diferente da gente aplicar condicionador e tem um jeitinho diferente da gente aplicar máscara, tá? Você não sabia disso, né? Eu tenho certeza que você não sabia disso, mas hoje você vai ficar sabendo, tá? Bom, primeiro eu quero mostrar pra você uma forma de você fazer um tratamento muito especial. Olha aqui, ó. Máscara. Essa aqui é a máscara da Kiratine Smoothing, da Bonacuri, da Schwarzkopf. Uma máscara muito gostosa, muito leve, de trabalhar bem nessa proposta, assim, de ter um produto top no salão, com baixo custo. Produto muito bom. Esse aqui tem uma pegada bem antifreeze. Então, o cabelo aqui da minha modera é um cabelo cacheado, né? A gente quer trazer uma definição pro cacho, sem perder o volume natural do fio, mas porque ele tem um certo controle. Coloquei aqui a máscara e aqui eu tenho o condicionador. Aqui eu trouxe uma proposta mais hidratante. Ele trabalha com ácido hialurônico na fórmula, trabalha bem essa parte de humectação do fio, né? Repor toda essa parte hídrica do cabelo, malhabilidade, brilho, né? Bem... Também um condicionador muito leve, tá? Muito levinho mesmo. Bom, então, eu vou fazer a aplicação da seguinte forma, ó. Vou fazer a aplicação nessa lateral toda aqui com o condicionador e vou fazer essa aplicação aqui com a máscara, tá? Pra você entender claramente. Antes de eu fazer a aplicação, olha aqui, ó. Máscara. Eu tenho aqui 15 graminhas de máscara. E aqui eu tenho o óleo vegetal de amêndoa. Gente, óleo vegetal de amêndoa para o cabelo é surreal, tá? O óleo vegetal de amêndoa, ele dá mais elasticidade pro fio, né? Deixa o fio mais resistente. E ele é um óleo que tem muita propriedade emoliente para a fibra. O que seria isso? Macias. Aquele toque, tá? Muito bom de utilizar em cabelos mais médios, grossos, né? Porque vai ajudar nessa malhabilidade. Mas eu também posso aplicar num cabelo fino, porém numa quantidade um pouco menor, tá? Posso aplicar puro no cabelo? Você pode, tá? Mas eu vejo que ele se comporta melhor numa fórmula quando eu misturo ele a uma máscara, tá? Aqui, então, a gente pegou a máscara da Smoothing. Vou colocar dois pumps do óleo vegetal. Ó, dois pumps. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô enriquecendo a minha fórmula, tá? Tô deixando essa minha forma mais lipídica, né? Mais rica em ácidos graxos. Que vão deixar, então, esse cabelo com mais malhabilidade, maciez e tudo mais, tá? Ó, fuêzinho, tá? Aquilo que eu tava falando pra vocês. São os pequenos equipamentos que vão fazendo toda a diferença no nosso dia a dia do salão. Misturo. Olha que bonita que fica a cosmeticidade do produto, tá? Olha aí. Fica uma cosmeticidade perfeita pra trabalhar, tá? Show! Coisa, jogo rápido mesmo, né? Sem muito segredinho. Beleza. Então, vou fazer a aplicação primeiro do condicionador, tá? Gente, condicionador. Michael, tem alguma diferença entre condicionador e máscara? Os dois não tratam o cabelo? Sim, os dois tratam, porém, com formatos diferentes. O que que acontece? O condicionador, ele é elaborado, pensado. Eles têm as propriedades na fórmula que ajudam no selamento da cutícula. Então, esse meu fio que tá aqui, tá? Que tem a cutícula aberta, né? Previamente aberta. Quando a gente faz um shampoo de qualidade, a gente sente que a fibra tá um pouquinho rígida, porque ela não foi selada, né? Com o condicionador. Mas a cutícula tá alinhada, tá? Alinhada. Aberta, porém, alinhada. Quando eu entro com o condicionador, essa portinha que tá aberta aqui, isso aqui é uma forma lúdica, né? Só pra gente entender um pouquinho mais claro. O condicionador, ele tem uma ação. É como se fosse uma química. Quando ele entra em contato com o fio, ele imediatamente começa a selar. Essa é a função do condicionador. Então, ele tem propriedade selante pro cabelo. O condicionador, ele pensa na cutícula. Ele não vai pensar em córtex, tá? Que é a parte interna do fio. Ele tá pensando em cutícula. Selamento. Por isso que o condicionador é o cara que vai dar brilho, é o cara que vai dar acabamento, tá? Não é à toa que algumas marcas pedem, né? Pra finalizar, depois da máscara, um condicionador por cima, porque ajuda no selamento, dá mais um filme, né? Sobre a máscara que já foi feita. Então, o condicionador, ele é muito importante. Por isso que as clientes não podem usar em casa só máscara. Porque a máscara, ela já trabalha diferente. Já vou explicar pra vocês, ó. A máscara, ela não tem essa propriedade de imediatamente começar o selamento da cutícula. Por quê? Porque senão, ela não consegue trabalhar a parte interna do cabelo. E a máscara, ela é pra trabalhar o interior. Ela é pra trabalhar o córtex, o recheio do cabelo, tá? Ela tem ali propriedades aminoácidos, aminoácidos, lipídios, né? As questões todas reconstrutoras, humectantes, pra restaurar toda aquela parte também lipídica do fio internamente. Então, como é que tu vai entrar se o produto que eu tenho, ele precisa chegar lá dentro, mas quando eu encosto no cabelo já fecha a cutícula? Não dá. Então, a fórmula tem que ser pensada milimetricamente. Pra ela entrar num tempo. Então, a máscara, ela entra em contato com o fio e ela leva um tempo maior pra fechar essa cutícula. Por isso que a máscara precisa de um tempo de 8, 10, 12, 15 minutos. Depende do ativo que você tá trabalhando, tá? Agora, o condicionador é diferente. O condicionador é 3 minutos, 5 no máximo. Ele já... tem condicionadores que só de você encostar na fibra, ele já sela. Então, depende da estrutura, tá? A estrutura de composição química de cada produto, tá? Aqui eu tô ilustrando de uma forma geral, mas cada marca tem a sua sinergia de trabalho, tá? Cada marca trabalha com o seu jeito. Tem marca que vai dizer, nossa máscara já sela a cutícula. Ou seja, todo o ritual dos 10, 15 minutos que tá parado no fio, já finaliza selando a cutícula. Show! Não, precisa fazer condicionador. Agora, tem outras marcas, por exemplo, marcas mais veganas, mais orgânicas, que finalizar com um condicionador é um filme a mais pra dar mais acabamento, segurar mais o tratamento que eu depositei internamente. Então, gente, assim, eu tô fazendo rápido aqui a aula porque, né, pra ficar dinâmico, mas é um assunto que a gente poderia entrar muito mais a fundo, tá? Mas esses detalhes, eles fazem a diferença na hora de trabalhar com o nosso cliente, tá? Então, um segredinho que eu vou dar pra você, olha só, fazer a aplicação do condicionador. Você vai aplicar aqui, ó, na mão, uma quantidade pequena, tá? Pequena. Você vai pegar todo esse quadrante aqui, ó. O fio também não pode estar encharcado de água, o fio precisa estar levemente úmido, tá? Quanto menos água eu tenho no cabelo, mais eu concentro a ação dos meus ativos, né? Ó, misturo na mão e aplico na ponta. Lembra que eu falei pra vocês, olha aqui, ó, ponta. O que, agora sim, ó, já senti a ponta mais nutrida, vou subindo com o restinho que eu tenho de produto na mão, ó. E subo até aqui. Ó. E aí, gente, tá? O condicionador eu posso, tá? Primeiro fazer o depósito, deixa um tempinho de pausa, já vou aplicar aqui atrás, pra nós ganhar esse tempinho. Pontinha. E depois eu vou subindo, ó, iluva a pontinha e vai subindo. Aí você deve estar pensando, né, mas será que ele vai iluvar o cabelo, né? Porque a galera das antigas sabe que aquele iluvamento, né, pegava a mechinha assim, tá, 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 tá. Iluvava, iluvava. O que acontece? Antigamente os produtos tinham muito menos tecnologia do que os produtos que a gente tem hoje, né? Então realmente precisava de um enluvamento para essas moléculas que a gente tinha dos tratamentos, entrar mais a fundo no fio, fazer essa massagem. Hoje em dia, o que a gente precisa? Aplicar e deixar parado, tá? Mas um segredinho que eu quero dar para vocês aqui. Depois que eu faço o tempo de pausa do condicionador, 3 minutos, 5 minutos, você pode entrar, você vai perceber que a fibra está muito mais emoliente, já está com aquela sensação de cutícula selada mesmo, porque daí acontece o que aqui? Sela as escaminhas, né? E aí você pode, então, no final, antes de fazer o enxágue, fazer um enluvamento. Nesse movimento aqui, ó, de cima para baixo, tá? Ó, vai pegar o fio e vai massagear antes de você fazer o enxágue, tá? Só para dar aquela polida do produto na cutícula. Mas você não faz isso antes, tá? Antes você precisa só fazer um enluvamento básico para distribuir o produto. Ponto. Deixa parado e depois dá uma última enluvada no fio e aí enxágue, tá? Então o condicionador, esse é o segredinho. Olha só, o cabelo, ele está totalmente envolvido com o produto, mas não em excesso. Isso é trabalhar de forma correta e claro, né, gente? Com produtos bons, de qualidade e tudo mais. Agora eu vou mostrar para vocês a técnica de aplicar a máscara, tá? Que é muito semelhante. Então, olha aqui, ó. Vou pegar a máscara, olha só, ela tem mais densidade. A máscara a gente trabalha com um fluxo um pouquinho maior, né? Porque a gente está trabalhando aqui com essa questão da reconstrução do fio. Se ela tem uma proposta mais com os olhos, mais nutritiva para o fio, então vão ser volumes maiores. Porque o cabelo, ele vai absorver. Um pouquinho diferente do condicionador, que fica mais na superfície. A máscara, ela absorve mais, tá? Ó, aplica na mão. E eu aplico aqui, ó. Primeiro, na ponta do cabelo, ó. Sempre aqui, né? Apliquei. Uma boa quantidade, ó. Tem que... Aqui a gente precisa ver um pouco mais a quantidade do produto. Agora eu vou subir para essa região aqui, ó, tá? Ó. Olha a técnica, né? Olha a técnica. Olha aqui. Aonde eu não vou chegar com essa máscara? Aonde eu não posso chegar com ela? Ó. Nessa região aqui da raiz. A daqui para cá, nada, tá? Só se você está trabalhando com um condicionador que pode fazer isso. Ou com outro ativo que é de couro cabelo. Só nesses casos, tá? Se não, só aqui, ó. Aí você pode pegar aqui o pente, ó. Pode alinhar, tá? Porque um dos segredinhos da máscara é você ter o cabelo alinhado. Isso ajuda no alinhamento da cutícula. Mas olha que impressionante. Eu, de imediato, eu não sinto a fibra tão emoliente igual quando eu apliquei o condicionador. Quando eu apliquei o condicionador, é sensorial. A gente já sente na mão que a cutícula começa a fechar. A máscara já não é assim. Ela mantém ainda o cabelo um pouco dilatado para fazer esse trânsito de nutrientes. E depois que se passar aqui, ó, 15 minutos, 10 a 15 minutos, aí quando você vai passar a mão, você já sente que a cutícula já está mais selada, tá? Ó, só esse tempinho que eu fiz aqui com vocês já se tornou outra textura, ó, o cabelo. É impressionante. Pra você que tem, consegue ver esse sensorial, tu coloca a máscara, deixa assim 3 minutos, tu passa a mão no cabelo, já é outra textura. Deixa mais 3, 5 minutos, passa a mão, já é outra textura. Então a máscara, ela precisa de mais tempo pra ela fazer todo o ciclo dela, tá? Já diferente do condicionador. Vou aplicar essa parte aqui da frente. Pontinha primeiro. Aqui já sobrou um pouquinho mais, já tô subindo aqui, ó, pra essa parte de cima. Tem um pouquinho aqui na minha mão, ó. Então, eu tô subindo um pouquinho mais aqui em cima. Ó, apliquei aqui no cabelo. Eu tenho uma textura aqui, ó. Eu sinto uma textura. Se eu volto nessa mecha aqui, ó, é outra textura. Já é outra textura. Porque esse pequeno tempo de pausa entre essa mecha e essa já dá uma diferença. Então essa é a técnica, tá, gente? A semelhança de aplicação é muito, né, igual. Mas é o comportamento do produto no filme, tá? Michael, preciso iluvar esse cabelo, a máscara, assim como tu faz com o condicionador no final? Não tem necessidade, tá? Porque eu, Michael, nos meus protocolos de tratamento, eu sempre finalizo depois da máscara com o condicionador, tá? Mesmo que a marca diga, você não precisa fazer. Mas não é assim, ó. Se eu fizer, vai pesar o cabelo. Não vai. Na verdade, é porque as marcas querem pregar a ideia de que você não precisa usar tanto produto e tal. Mas sempre faça esse teste aí no seu salão. Enxágua o cabelo da cliente que você fez máscara e só um lado da cliente, né, uma amiga aí que topa o teste, só um lado você aplica por cima o condicionador e depois enxágua e você vem pra cadeira. Você vai perceber o quê? Que o lado que você aplicou só máscara, o cabelo, ele fica, nesse lado aqui no caso, né, ele fica mais denso, aquele cabelo assim, encorpado, sabe? Beleza. Tem o seu brilho e tal. Mas o lado que tu fez a máscara e depois tu colocou o condicionador por cima, tu tem o cabelo encorpado, tu tem o cabelo, né, com presença e super brilhoso. Super acabamento sobre a estrutura. Então são essas pequenas diferenças, sabe, que no nosso dia a dia, na aplicação, vai dar esse resultado. Incrível nos tratamentos. E como eu falei aqui no começo da aula, às vezes é um jeitinho, um macete, uma técnica, um jeitinho que já dá todo um resultado, né, glamuroso, extraordinário pra nossa cliente, tá? Então, finalizando aqui o tempo de pausa, vou ao lavatório. E na terapia capilar, como eu já expliquei aqui também, você pode unir muitas técnicas num mesmo atendimento. Então eu posso já ter tratado esse couro cabeludo, posso estar na fase da máscara, né? Eu já expliquei pra vocês aqui a fase do tratamento da haste. Mas tem muitas outras formas da gente trabalhar, tá? Vou pro lavatório. O que eu vou fazer agora? Poderia ir pro lavatório fazer um enxague, fazer uma chá terapia, aplicar um chá no couro cabeludo. Poderia voltar aqui pra cadeira, aplicar uns tratamentos levin, com uma chá terapia no couro cabeludo, aplicar um tônico, fazer uma secagem, entrar com um laser, fazer uma escova terapêutica. Então, isso é o mundo da terapia capilar, sabe? É você unir as peças e fazer tratamentos personalizados pra cada cliente. Eu espero que tenha te ajudado esse conteúdo aqui. Espero que você, agora, a partir de hoje, nos seus tratamentos, comece a ver ele com outros olhos, né? Com outras percepções. Foi muito bom estar aqui com você. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube. Eu tô sempre colocando conteúdo de qualidade aqui. Também dá o teu like pra esse conteúdo chegar mais longe e alcançar cabeleireiros, assim como você, que estão em busca aí sempre das novidades do mercado. E também ativa o sininho de notificação pra você ser um dos primeiros, né? A saber quando o conteúdo novo chegou aqui no YouTube. Beleza? A gente se encontra numa próxima aula.